Mas que mina maluca, ela tá cheia de maldade Só pra me provocar, criou grupo no Whatsapp E me adicionou, mas olha só que absurdo De dia e à noite, me manda foto da noite E o nude esrola solto, mas ela não se importa Mas qualquer dia desse, mostra a foto da vida O novinha safadinha, vou marcar pra te encontrar Quero ver se pessoalmente, tem coragem de mostrar Tudo que tu mostrar na foto, quero ver se é verdade Vem com o MCG Silva, no clima da satanás O Whatsapp é uma loucura, ele apita toda hora O Whatsapp quando apita, aí que é ousadia Zap, 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 zap O Whatsapp é uma loucura, ele apita toda hora Quero Whatsapp quando apita, aí que é ousadia Zap, 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 zap O Whatsapp, zap, 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 zap Mas que mina maluca, ela tá cheia de maldade Só pra me provocar, criou grupo no Whatsapp E me adicionou, mas olha só que absurdo De dia e à noite, me manda foto da noite E o nude esrola solto, mas ela não se importa Mas qualquer dia desse, mostra a foto da vida O novinha safadinha, vou marcar pra te encontrar Quero ver se pessoalmente, tem coragem de mostrar Tudo que tu mostrar na foto, quero ver se é verdade Vem com o MCG Silva, no clima da satanás O Whatsapp, zap, 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 zap O Whatsapp é uma loucura, ele apita toda hora O Whatsapp quando apita, aí que é ousadia Zap, 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 zap O Whatsapp, zap, 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 zap O Whatsapp é uma loucura, ele apita toda hora O Whatsapp quando apita, aí que é ousadia Zap, 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 zap O WhatsApp, zap, 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 zap